A primeira é brilho afetar A vascular não tem vaso condutor, não O transporte é lento, osmose e difusão Devagar, mas com talento, o que importa é direção Cê quer saber o segredo, tem que saber se portar E se não transporta bem, tem pequeno porte Humildade em primeiro lugar Pra que morar no topo se nem água chega lá, então Humildade se não vai desidratar Não visa nela pela se não vai escorregar E cada um com três problemas, pre-op até pequeno Esporte, germina, forma protonema Raiz é risoide, folha é filoide Cauli é caloide, só porque não tem sistema Que nome de bilóide, mas até que é facinho Entender os musguinhos, difícil é entender Freud Então, musgos hepáticas, ei, musgos hepáticas E o, e o, e o, e o Antoceros Musgos hepáticas, ei, musgos hepáticas E o, e o, e o, e o Antoceros Antoceros Gametófita é a pós-fas, gameta por mitose Oh, oh, esferro O, anterozoide Feminino tá parado, masculino corre atrás A vida não é fácil, destino a gente que faz E se ela tá, pega o seu caderno Anterozoide tem flagelo, então vai nada E se vai nada, só pode ser na água Então depende da água pra fecundar Yeah, vamos no você, só pode ser diploide Esporo apto, anterozoide, esporo pro meios Então vai, espora, encontre um lugar Pra germinar e formar a fase que vai durar Carmetofitca, essa é plantar Sempre vai ver, vem no e, metagenese É o ciclo, não pode se perder Se você tá comigo, segue e aprende a rapar Musgos hepáticas, ei, musgos hepáticas E o, e o, e o, e o, Antoceros Musgos hepáticas, ei, musgos hepáticas E o, e o, e o, e o, Antoceros Antoceros